Música O tempo todo eu tinha música e poesia na minha casa, né? Mas era uma casa que os eventos sociais sempre estavam ligados à música, então as festas, e os amigos se encontravam para compor junto, mostrar as parcerias. E a literatura era assim, era o momento que os meus pais estavam ou em casa e em silêncio trabalhando, né? Ou debatendo sobre o assunto com os amigos. Fui percebendo que todo o material que tinha em casa para estudo e aprofundamento estava ligado à literatura. A música era uma coisa muito espontânea dos meus pais. Então eu precisei ir para o estudo da música, para a teoria da música, para o aprofundamento de instrumentos, de coisas que pudessem me ajudar na composição. É interessante porque sempre tem isso de ciclos. E agora eu inclusive estou num momento muito musical. Então é um momento que eu estou produzindo muito pouca literatura. Então eu vejo que é cíclico, é importante porque uma coisa também vai provocando e desafiando a outra. Já aconteceu de ter poema que depois vira letra e aconteceu também nesse último livro de ter letra, que eu olhei e depois eu falei, nossa, mas funciona no papel também. Mas é um pouco raro, porque eu vejo uma distinção, principalmente, não sei se para todo mundo é assim, mas no que eu faço, eu vejo uma diferença assim da própria leitura, né? De você curtir um poema no papel, ter tempo daquela leitura, de reler e da música. Tem uma dicção que é diferente. Música 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 Música